Muitas pessoas me perguntam, Cláudio, como é que você pode me ajudar? Bem, na essência, eu ajudo pessoas a identificarem seu propósito e depois disso, a viverem do que elas amam fazer. Eu sempre fui estrategista, sempre gostei de pensar em formas de solucionar problemas e é aqui onde eu me encontro hoje e, de certa forma, eu faço isso com uma grande alegria no coração porque eu vejo que as pessoas, quando se encontram com o seu propósito, realizam aquilo que elas querem fazer, elas realmente ficam mais felizes, elas têm uma vida diferente. E assim foi com os mentores que eu já passei a dar a mentoria. E eu posso ajudar através de uma mentoria individual, através de uma mentoria em grupo, que é mais comum hoje em dia e através dos treinamentos. Afinal, a Global tem treinamentos de diversos assuntos, principalmente focado naquele profissional que quer profissionalizar o seu atendimento sendo através da mentoria, da consultoria ou através, simplesmente, do contato com outro ser humano que se dá de diversas maneiras. Então, se você quiser saber um pouco mais, visite o site da Global em globalmentoringgroup.com